Item de número 19, processo número 4800-1087-1996, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paranense de Energia, Copel GT, em face do despacho número 1569 de 2014, que indeferiu o pleito de prorrogação dos prazos estabelecidos na resolução autorizativa número 3030 de 2011, a qual autorizou a recorrente implantar o projeto de modernização da usina termoelétrica Figueira. Relatou o diretor Rive Barros. A Copel Geração e Tremissão SA detém a autorga de concessão de serviços públicos da UTE Figueira, conforme consta no contrato de concessão número 45 de 99. Esse contrato foi celebrado em 24 de junho de 99. A UTE Figueira, com potencialada de 20 megawatt e garantia física de 10,3 megawatt médio, é constituída atualmente por duas unidades geradoras que utilizam carvão mineral como fonte energética, o qual é subsidiado pela CDE. Devido à idade dos equipamentos, uma das unidades está em operação há 50 anos e a outra há 39 anos. A usina tornou-se ineficiente, apresentando um rendimento médio da hora de 14,24%, alto consumo de água para o restriamento das unidades geradoras e não consegue atender a legislação ambiental vigente, em especial quanto às emissões do dióxido de enxofre. Nesse contexto, a Copel GT solicitou, nos termos da resolução autorizativa 3030 de agosto de 2011 e foi autorizada a implantar um projeto de modernização da UTE Figueira, projeto esse que envolve a desativação das duas unidades geradoras existentes e a instalação de uma nova unidade geradora mantida e inalterada a potência instalada da usina de 20 megawatt. A tabela 1 apresenta o cronograma de implantação das horas de modernização da usina. Então, essa tabela 1, que foi feita com base na resolução 3030 de 2011, indica um cronograma que inicia-se em março de 2012 e uma previsão de operação comercial em 20 de dezembro de 2013. Em 25 de 10 de 2011, a Copel GT solicitou a ratificação do cronograma de modernização, alegando que o prazo global para o projeto de 870 dias apresentado pela empresa em 2010 não teria sido devidamente considerado pela ANEL. Na mesma oportunidade, a geradora informou que o cronograma poderia sofrer outras alterações em função de análises e avaliações complementares e decorrentes do resultado da audiência pública 043 de 2011, cujo objetivo era de obter contribuições dos agentes para o aperfeiçoamento da resolução 1929 de 2004, com vistas a estabelecer os procedimentos para reembolso dos custos de combustível de empreendimentos que utilize carvão mineral nacional por intermédio da CDF. Adicionalmente, a Copel GT salientou a importância do reconhecimento pelo MME do montante de garantia física. Adicionado, devia a modernização, segundo a empresa, naquele momento não havia regulamentação para revisão da garantia física desse tipo de usina térmica. Em 27 de janeiro de 2012, através do Memorando 169, a SCG solicitou análise da superintendência de fiscalização de geração sobre a pertinência do cronograma proposto pela Copel GT. A SCG respondeu em janeiro de 2012, por meio do Memorando 103 de 2012, concordando com a solicitação do agente para alteração dos marcos de implantação propostos. Pelo que consta no processo, a instrução do assunto foi interrompida desde então, só sendo retomada em 2014, por meio da carta CRG 02 de 2014, no qual a Copel requereu a postergação do cronograma de implantação do projeto de modernização da UTI Figueira, de modo a alterar para 1º de março de 2016 a data de conclusão desse processo de modernização. Mediante a nota técnica 138 de maio de 2014, a SCG analisou o assunto e recomendou dar provimento ao pleito de postergação do cronograma de implantação, sob o argumento de que não seria razoável que a Copel GT implementasse a modernização da UTI Figueira sem conhecer nem a regra de reembolso do investimento pela CDE, nem o valor da nova garantia física da usina. Em 20 de maio de 2014, por meio do despacho 1.569, a ANEL indeferiu o pleito de provocação dos prazos estabelecidos na resolução autorizativa 3.23 de 2011. Em 10 de junho de 2014, tempestivamente, a Copel GT apresentou o pedido de reconsideração contra o referido do despacho, sendo o processo administruído em 16 de junho de 2014. é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de prorrogação dos prazos estabelecidos na resolução 3.030 de 2011, que já foi indeferido pelo despacho 15.69 de 2014. Os argumentos aqui para justificar a prorrogação do prazo são, em natureza essencialmente técnica, sem um conteúdo jurídico significativo, de modo que a Procuradoria opina pela manutenção da decisão recorrida. A UTE Figueira, a única UTE a carvão no estado do Paraná, está em operação desde 1963, no município de Figueira, sob concessão da Copel geração entre a emissão S.A., da outorga inicial de 160,5 MW, foram instaladas apenas 3 unidades de 10 MW cada, das quais uma em conta se avaliada, outra fora da operação desde 1986. Na década de 90, e visando respeitar os limites de emissão de particulares, foram introduzidos filtros de manga, o que reduziu sua capacidade instalada para 80%, além de aumentar expressivamente o consumo em serviços auxiliares, que antes era 10% e passou a 16,5%. Desde 1994, a operação da UTE Figueira é terceirizada à Companhia Carbonífera do Cambuí, mesma empresa que explora a mina subterrânea de carvão dedicada à usina. O controle do carvão, no que diz respeito à quantidade e composição, é feito na mina e não há qualquer medição na entrada da usina. A quantidade de carvão consumido é apurada de forma indireta pela produção de energia da usina e a sua eficiência média. A UTE Figueira tem o seu combustível custeado pela CDE, conforme previsto no artigo 3º da Lei nº 10.478, de 2002, e nos artigos 33 e 84 do Decreto nº 4.541, de 2002. Desse modo, o agente gerador usufrui de um combustível sem custo, ao passo que a garantia física da usina acompanha o laço da empresa e assim é normalmente comercializada. A energia da usina é comercializada diretamente pela CopelGT, de forma que não existe compromissos comerciais firmados no ambiente de contratação regulada. Conforme a análise realizada pela SRG, através da nota 034-2011, o estado-geral da usina era insatisfatório, dada a sua idade avançada, isso na época com 48 anos de operação, o que se traduz numa baixíssima eficiência líquida apurada de aproximadamente 14,8%. Segundo a área, também pese em seu desfavor o elevado nível de emissões de áreas aéreas da UTE, onde a respectiva licença ambiental de operação, vencida em setembro de 2002, vem sendo tacitamente prorrogada pela falta de resposta do licenciador, que é o Instituto Ambiental do Paraná. Passados três anos sem que a modernização autorizada pela NEL tenha sido realizada, é possível concluir que a continuidade de serviço da usina correria sério risco. No pedido de alteração no cronograma apresentado, a Copel-GT havia justificado o não cumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução 303-2011, em virtude de, primeiro, uma mudança promovida pela NEL referente aos critérios de reembolso dos custos de combustível abarcado pela CDE. Segundo, na demora do MME na publicação do valor da garantia física que a usina perceberá quando da conclusão do processo de modernização. Em que pese o endosso da SCG em relação às alegações trazidas pela requerente, tudo contido na nota técnica 138-2014, a diretoria da NEL entendeu não ser devido ao acolhimento do pleito. Entre os motivos elencados pelo diretor Júlio da Jurosa, no voto condutor da decisão à hora recorrida, está a não consideração da justificativa elencada pela Copel-GT como excludente da responsabilidade pela não realização das obras de modernização. Além disso, ponderou o diretor Jurosa, abre aspas, a modernização da UTE e Figueira não recorre de uma mera manifestação de vontade da Copel-GT. Esta modernização se faz necessária em virtude da degradação dos indicadores de desempenho das usinas que vem sendo observada, das exigências ambientais impostas pelo Instituto Ambiental do Paraná para redução da emissão de poluentes, da trajetória de redução da garantia física da usina, que gera repercussões comerciais negativas para o agente, da obrigação que o agente tem de manter a usina em condições compatíveis com o estabelecido no contrato de concessão 45 de 1999. Além disso, a modernização da UTE e Figueira proporcionará uma redução significativa do seu custo de geração. E essa redução traz benefícios para a operação do sistema interagado nacional. Para se ter noção dos valores, o atual custo variável unitário da UTE, Figueira, é da ordem de R$ 373,45 por megawatt-hora, sendo que com a modernização, que confere maior eficiência à planta de geração, esse CVU será reduzido para patamar de R$ 208,24 por megawatt-hora, portanto, 44% inferior ao que hoje é praticado. No pedido de reconsideração ou em análise, a Coppel GT contesta os argumentos apresentados pela ANEL para não reconhecer os excludentes de responsabilidade pelo atraso. Além disso, a empresa refuta parte da argumentação contida no voto condutor do despacho 1569-2014 e declara que, sem a aprovação da revisão do cronograma, a Coppel GT estará impedida de realizar a referida obra de melhoria. Em análise da questão, conforme resumindo na tabela 2, verifica-se que, em tempos diferentes, a Coppel apresenta diferentes alegações para justificar não dar início às obras de implantação ou à modernização autorizada pela ANEL após a solicitação da empresa. A tabela 2 apresenta as alegações para não iniciar a obra. Em 2012, a alegação era que havia incerteza quanto ao resultado da audiência pública 043-2011 quanto à revisão da garantia física da usina após a modernização. Hoje, em 2014, a alegação é a inviabilidade da captação dos recursos necessários e da continuidade da licença de operação sem atualização do cronograma. Ou seja, o que se alega hoje é que o início da obra só poderá ocorrer após a aprovação de um novo cronograma pela ANEL, e isso levaria a que ela pudesse considerar isso junto aos órgãos financiadores e também no licençamento ambiental junto ao órgão ambiental do Paraná. A primeira das alegações para o descumprimento do cronograma original é a existência de dúvidas quanto ao mecanismo de repasso de recursos da CDE para reembolso de custos com combustível verificado na usina, quando, na aprovação da modernização, o assunto estava regulamentado pela ANEL através da Resolução 129-2004. Na mesma reunião pública da diretoria da ANEL, em que foi autorizada a modernização, através da RPO 09-2008-2011, foi aprovada a abertura da audiência pública 043-2011, que visava acolher subsídios e informações para a proposta de revisão da referida norma. O processo de revisão foi concluído em 17 de julho de 2012, com a emissão da Resolução 500-2012, que atualmente regulamenta o assunto. Segundo a Coppel GT, com uma minuta de resolução submetida à agência pública, alterava as condições de reembolso do custo de combustível, incluindo o reembolso proporcional à eficiência elétrica da usina, até então o reembolso integral, poderia haver necessidade de alteração do projeto de modernização autorizado pela ANEL. Assim, diante da incerteza quanto à viabilidade econômica do projeto frente às futuras novas regras, a empresa optou por não iniciar as obras de modernização. Ainda que, como ponderou o diretor jurosa, a versão final da Resolução 500-2012 não tenha modificado substancialmente o reembolso para as usinas com eficiência a partir de 25%, o valor esse aderente ao projeto de modernização autorizado, é imperativo concordar com a Coppel no sentido de que, de fato, a primeira e a segunda minuta submetida na audiência pública, 0,23, não garantiam à geradora o reembolso integral dos custos de combustível, muito embora previsse um período de transição de três anos. Segundo das alegações da Coppel GT, para o descumprimento do cronograma original, é a indefinição sobre os critérios para recalco da garantia física de energia de usinas termoelétricas que utilizam o carvão mineral nacional, que sejam beneficiárias da CDF, e estejam submetidas ao processo de modernização da usina, os quais só foram definidos pelo MME em agosto de 2013, por meio da portaria 279-2013. A nova garantia física da UTE Figueira, a vigorar após a implantação da modernização, foi definida pela portaria SPMME 112-2013, de 29 de novembro de 2013, conforme mencionado pelo diretor Juroso, como os critérios para o recalco da garantia física, mantiveram premissas já conhecidas, em razão das características da usina, pós-modernização, ou seja, CVU baixo e inflexibilidade alta. O valor aprovado pelo MME convergiu exatamente para o valor previsto pela Coppel GT. Desta forma, reconhece-se que havia incerteza na definição de parâmetros utilizados no projeto de modernização a ser implantado. A questão está em saber qual a dimensão da incerteza, as eventuais consequências, caso se concretizasse o pior cenário e o que se espera que um agente faça em uma situação como essa. A Coppel entende que a incerteza era de tal monta que a impediu o início das obras. Por outro lado, no entendimento da ANEL, ao negar o pedido de alteração do cronograma, a incerteza não justifica o atraso, tanto que os valores aprovados de garantia física e a regra de desembolso de custo de combustível CDE, defintamente, em nada impactariam no projeto de modernização, caso o mesmo tivesse sido implantado. Particularmente, sobre a revisão da norma, a diretoria, ao aprovar a autorização para a modernização da resolução 3030 de 2011, já conhecia a proposta de revisão dos critérios de reembolso do custo de combustível, isso definido na 04-03-2011. Tanto que o próprio diretor, Romeu Rufino, relator de ambos os processos, incluiu no voto do processo de modernização uma referência à abertura da audiência 043, aprovada um pouco antes da mesma reunião pública. Se considerasse isso a incerteza que pudesse meabilizar a obra, certamente a diretoria não teria aprovado a modernização naquele momento. Outro sim, ponderam-se que a resolução 500-2012, que delimiu qualquer incerteza sobre o critério de reembolso pela CDE, foi publicada em julho de 2012, quando somente o primeiro marco de implantação urbanal havia passado. Naquele momento, a CopelGT poderia ter trazido a questão à discussão novamente, mas não o fez. Sobre as potenciais consequências que poderiam decorrer do pior cenário, a CopelGT não aprofunda a discussão de forma a comprovar a inviabilidade econômica e financeira do projeto nesse cenário. Pelas características da UTF-Figueira modernizada, ou seja, com baixo CVE e de alta incertividade, seja qual fosse o critério adotado para a revisão da garantia física, o resultado muito provavelmente seria parecido com o cálculo da CopelGT. Se não fosse igual à garantia física revisada, seria pouca coisa menor e não teria potencial para inviabilizar a obra, mas no máximo retardar um pouco mais o tempo para o retorno do investimento. Já a alteração da regra para o pagamento pelo custo do combustível poderia trazer consequências mais graves. Segundo a Copel, conforme a regra da primeira minuta colocada em regência pública, a geradora poderia ter que arcar com até 50% do custo do combustível, conforme o memorando 381 da SIG. Isso emitido em 23 de março de 2011, que serviu como instrução para a autorização da modernização. A SIG estimou o gasto com combustível da usina em 18,7 milhões de reais ao ano e o incremento da receita decorrente da modernização em aproximadamente 10 milhões de reais ao ano. Assim, se tivesse que pagar os 50% do custo do combustível, o retorno do investimento seria cerca de 1 milhão de reais ao ano, considerando o investimento total de 36 milhões de reais. O retorno do investimento estaria em 36 anos, período realmente muito longo. Todavia, sempre havia a possibilidade da Coppel GT recorrer contra a mudança ocorrida na regra a posteriori que inviabilizasse o retorno do investimento realizado. Portanto, esperava-se que o agente pudesse se comportar de duas formas de alternativa. Uma era cumprir a resolução de 3030, de 2011, que estava em vigor, fazendo a modernização conforme autorizado pela ANEL e, posteriormente, caso fosse prejudicada, pleitear a manutenção das regras de reembolso da CDE vigente quando da modernização ou mesmo questionar os critérios de revisão de garantia física. Outra era solicitar, junto à ANEL, a suspensão do cronograma de modernização ou mesmo da própria resolução autorizativa, visando aguardar a medicação das incertezas. No que consta no processo, a Coppel GT não fez nenhuma coisa nem outra. E quando falo isso, não desconsidero que no mês de outubro de 2011, veio no parágrafo 56 desse voto, a Coppel tenha apresentado pedido de ratificação do cronograma. Contudo, o motivo para a ratificação solicitada era outro relativo à suposta divergência entre o número de dias solicitado e o contido do cronograma autorizado pela ANEL, mesmo que nessa oportunidade a requerente tenha informado a ANEL a respeito da incerteza nos critérios de reembolso pela CDE e no valor da garantia física revisada da UTE Figueira, dizendo que tais temas poderiam ser objeto de futuro pedido de alteração do cronograma não consta uma solicitação expressa de suspensão das obrigações previstas na resolução de 3030. Dessa forma, entendo que a Coppel GT o adotou por sua conta e risco a decisão de deixar de cumprir os marcos do cronograma que estavam em pleno vigor, embora tenha relatado à ANEL, tanto no processo quanto na audiência pública, preocupação com as definições de novos valores de garantia física e com os critérios de reembolso do custo competitivo pela CDE. A requerente falhou a não solicitar a suspensão do cronograma e comprovar no devido tempo porque tais definições a impediu de iniciar a modernização da usina. Outro sim, não consta registro que a Coppel GT tenha avisado a ANEL quando os marcos do cronograma começaram a ser descumpridos. Assim, entendo que a concessionária não se isenta de responsabilidade pelo atraso. Portanto, não merece reforma a decisão da diretoria nesse ponto, dado que as alegações apresentadas pela Coppel GT em meu entendimento efetivamente não se configuram como excludentes de responsabilidade para o descumprimento do cronograma de implantação do projeto de modernização da referida UTE. Passo a avaliar os supostos impedimentos alegados pela Coppel GT para não dar início à obra, agora já que não existem mais incerteza sobre a garantia física e quanto aos critérios de reembolso do custo com o combustível pela CDE. A alega a concessionária que no modelo de avaliação do projeto de modernização teria sido considerada a possibilidade de emissão de debêntures de infraestrutura. A requerente pondera que a alteração do cronograma é necessária pois somente dessa forma a distribuidora poderá enquadrar o empreendimento como projeto prioritário o que possibilita a emissão de debêntures de infraestrutura nos termos do artigo 2º da lei 12.431 de 24 de junho de 2011. Nesse sentido a portaria do MME número 282 que disciplinou os procedimentos para o enquadramento como prioritário de projeto de recuperação adequação e modernização da instalação de geração de energia elétrica de titularidade de concessão de geração de energia elétrica determina no seu parágrafo 2º artigo 2º que para fim de aprovação como prioritário o projeto de melhoria o respectivo cronograma de execução deverão ter prevalência da ANEL ainda no artigo 4º dessa mesma portaria define como não implantados os projetos com cronograma atrasado há mais de 365 dias contudo nota-se que pelas datas de publicação da lei 12.431 de 2011 da portaria 282 de 2013 que quando a Coppel GT formulou e apresentou o projeto de modernização ANEL para fim de autorização o benefício de poder emitir debêntures sequer existia a definição de que projeto de modernização semelhante a do TFG poderia ser caracterizado como projeto de peritório só se deu em agosto de 2013 dois anos após a autorização para modernização dessa forma não se pode concordar que agora a captação de recursos por meio de debênture seja um fator econômico impeditivo a realização da obra como alega a Coppel GT pois claramente o projetório general apresentado que não precisou ser alterado não dependia do referido benefício para se sustentar nessa linha nessa linha a Coppel também alega que a alteração do cronograma também é necessária para a obtenção da renovação da licença ambiental de operação segundo a empresa tal pedido foi protocolado em 2001 mas até o momento não houve renovação pelo Instituto Ambiental do Paraná e em 2012 o Instituto Ambiental do Paraná emitiu o parecer técnico 03-2012 apresentando o relatório de emissões atmosféricas das caldeiras 1 e 2 e apontando não conformidade o parecer entre outros assuntos solicitou a apresentação pela Coppel de plano de ação de correção para as não conformidades com o cronograma para atender o solicitado pela IAP a Coppel GT vem desde então trabalhando em minuto de termo de compromisso ainda não firmado pelas partes pelo qual a concessionária se compromete a atender as exigências ambientais por meio da modernização da UTF Guira como o cronograma de organização está desfasado a Coppel GT alega que o processo de renovação da licença ambiental está emperrado trazendo risco para a continuidade de operação da usina na realidade verifica que essa licença ambiental de operação está em risco desde o início do ano 2000 o cronograma de modernização só existe desde 2011 e só está desatualizado a partir de 2012 portanto a desatualização do cronograma não impediu nem impede o início das obras de modernização da usina a Coppel GT somente necessita do cronograma atualizado para fins de uma melhor negociação com o IAP para a renovação da licença em outras palavras não ficou caracterizado que o IAP exige um novo cronograma para autorizar o início das obras de modernização disso pode-se concluir que a atualização do cronograma serve na realidade para resolver problemas ambientais alguns problemas ambientais e financeiros que a concessionária tem atualmente os quais foram criados pela sua própria decisão de não realizar a modernização antes apesar de tudo isso considerando que a UTI Figueira não possui compromisso comercial de venda de energia no ACR não vejo prejuízo na atualização do cronograma ressalvando que isso não isenta a concessionária de eventuais penalidades já aplicadas ou a que virão a ser aplicado pelo descumprimento do cronograma original estabelecido pela resolução 3030 em 2011 o diretor jurosa em seu voto demonstrou preocupação com o termo da concessão que está em 2019 o que reduziria a atratividade do projeto dado que não há mais tempo hábil dentro do prazo de concessão para o retorno do investimento a ser realizado mas sobre essa questão a Coppel GT alega que isso não seria uma preocupação dado que o regramento a respeito das concessões prevê regras no tocante a reversão ou a ordenização dos bens não amortizados uma afirmativa não contraria a outra contudo fica registrado que a Coppel GT assuma o risco de não conhecer atualmente os critérios para a cálculo de ordenização dos ativos não depreciados em casos de reversão a modernização é sem dúvida importante seja por recentizar uma usina que em breve será revertida a união e poderá ser novamente licitada seja por aspectos associados relativo à importância da usina e da mina de carvão no município de Figueira Paraná nesse contexto se a atualização do cronograma pode auxiliar na captação de recursos e facilitar o desentendimento com os órgãos ambientais não vejo razão para que a NEL não concedê-la sendo assim cabe apresentar uma proposição de novo cronograma para a efetivação da modernização como o pedido de alteração do cronograma foi proposto pela Coppel em janeiro de 2014 e já está defasado entendo necessário acrescentar pelo menos 126 dias decorridos desde 25 de maio de 2014 quando o pedido foi indeferido através dos espaços 1569 a tabela 3 apresenta o cronograma original e o solicitado pela Coppel e uma proposta de cronograma desse voto então inicialmente nós tínhamos na tabela 3 o cronograma original o cronograma solicitado pela Coppel e o cronograma proposto neste voto tendo em vista a dificuldade até na credibilidade dos cronogramas apresentados pela Coppel nós tivemos o cuidado de realmente fazer uma uma contextualização desse novo cronograma e dizer esse aí é para valer realmente porque se for o caso a gente poderia até rever essa nossa posição esse cronograma e isso a empresa concordou de que realmente esse cronograma proposto pela NEL é realmente para valer esse cronograma deverá ser atentamente acompanhado pela CFG e em caso de novo descumprimento a área poderá instruir o processo pesquisando a revogação da autorização de modernização diante do exposto do que consta no processo 48.100.001087 1996 19 voto por conhecer e no mérito da provimento parcial o pedido de reconsidoração interposto pela Coppel geração e transmissão da energia SA no sentido de autorizar conforme de resolução anexa a atualização do cronograma de implantação do projeto de modernização da usina termoelétrica UTA Figueira declarar que a atualização do cronograma referido no item 1 não isenta a concessionária de eventuais penalidades referentes ao descumprimento do cronograma original estabelecido na resolução autorizativa 3030 de 9 de agosto de 2011 voto por ainda determinar a SFG que sem prejuízo fiscalizar os descumprimentos do cronograma original acompanhe rigorosamente o cumprimento do novo cronograma em cada um dos seus marcos temporais é o voto em discussão eu quero só reforçar e concordar com isso que você coloca que não procede essa argumentação da Coppel que não conhecia ou não levou em consideração as novas regras de ressarcimento do combustível isso aliás como eu relatei os dois processos tanto a nova regra como essa modernização dessa UTE a gente cuidou exatamente de concatenar as duas coisas para que não houvesse essa dúvida então acho que está bem aqui retratado a outra questão esse cronograma proposto por nós naturalmente eu vejo aqui que defasou basicamente em quatro meses as datas do proposto dela isso aqui porque demorou talvez um pouco mais para aprovar e para ficar mais factível exatamente e nós tivemos o cuidado de realmente confirmar com ele se esse cronograma era exequível certo ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconstrução interposto pela Coppel geração e transmissão Coppel GT no sentido de um autorizar conforme minuto de resolução anexa a atualização do cronograma de implantação do projeto de modernização da usina termoelétrico de Figueira e declarar que a atualização do cronograma referida no item 1 não isenta a concessionária de eventuais penalidades referentes ao descumprimento do cronograma original estabelecido na resolução autorizativa 3030 de 2011 decidimos ainda por determinar a SFG que sem prejuízo de fiscalizar os descumprimentos do cronograma original acompanhe rigorosamente o cumprimento do novo cronograma em cada um dos seus marcos temporais próximo item o cumprimento do cronograma o cumprimento do cronograma o cumprimento